Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bela Graça aqui na TV Evangelizar Você já viu que eu comecei cantando uma música que eu tenho certeza que você conhece Você já pensou aí, a Gra hoje está cantando uma música de família, isso mesmo É o meu desejo ser essa alegria de família que Deus sonhou para mim aqui na terra primeiro Desfrutar dessa graça de ser família E aí eu imagino que você já está pensando, o tema de hoje é sobre isso, acertou Hoje nós vamos falar sobre família, o pilar para a construção humana Um tema que particularmente eu sou apaixonada Eu já acolho o meu esposo Gil e eu sei que ele também ama esse tema, né? Porque nós também somos famílias, nós também temos as nossas crianças em casa Então segura aí, fica ligadinho no programa Bela Graça de hoje porque está especial com esse tema Mas antes de eu chamar os meus convidados, eu quero fazer aquele convite especial para você Ligue para nós, 4132216060 Faça o teu pedido de oração porque hoje o nosso exército aqui para as orações está reforçado Já já você vai ver os meus convidados e vai entender que no final nós vamos nos unir aqui Para fazer uma grande oração e pedir a nossa padroeira do programa Bela Graça Nossa Senhora das Graças para interceder por você Ligue para nós, torne-se um associado, faça parte dessa família E nos ajude a levar ainda mais longe a nossa evangelização Mas eu sei que você está curiosa aí, eu também já estou aqui ansiosa para receber os meus convidados Então é com muita alegria que eu quero chamar para viver esse programa de família Ela e ele, Adriele e Tiago, sejam muito bem-vindos Olá, muito obrigada Agora a gente dá aquele cumprimento atual E olha, eu aproveitei que vocês chegaram aqui para dar um oizinho Olha quem que vai participar do nosso programa hoje, o Manzotinho Tudo bem, Manzotinho? Muito obrigada, Manzotinho Então eu, o Manzotinho e quem está em casa já vai no primeiro momento ouvir vocês cantarem Então tá, vou pegar o violão e vamos pedir a graça Fiquem à vontade A Nossa Senhora de Pentecostes, a Nossa Mãe Entregar tudo a ela, né? Esse cenário especial, né? Quanto nos remete à Nossa Senhora, né? É lindo demais Maravilhoso Então, nada melhor do que começarmos na presença da Nossa Mãe E quando eu vi essas flores, sabe, graça Eu sempre vi as pessoas falarem assim Que quando sentiam a presença de Nossa Senhora Sentiam o cheiro, o perfume das rosas E eu dizia também que eu queria ouvir, eu queria sentir, né? Esse perfume E o Senhor me disse, é cheiro de céu Então vamos cantar Cheiro de céu Perfume da flor Presença suave Da Mãe do Salvador Também sou filho teu Reensina-me a ser Reensina-me a ser Humilde servo do Senhor É o cheiro de Nossa Senhora É o cheiro de céu Cheiro de céu O mais precioso perfume da flor Presença suave Presença suave Da Mãe do Salvador Também sou filho teu Também sou filho teu Reensina-nos, Mãe Reensina-me a ser Humilde servo do Senhor E já comece esse programa Consagrando a sua vida A Nossa Senhora Consagrando a sua mente A Nossa Senhora A sua família A Nossa Senhora Somos Deus, ó Mãe Sou minha Rainha Sou todo teu Ó minha Mãe Todo teu Mais uma vez, cante Sou todo teu, ó minha Mãe Sou todo teu, ó minha Mãe Sou todo teu, minha Rainha Sou todo teu Minha família é tua, Mãe Minha Rainha Sou todo teu Ó minha Mãe Todo teu As nossas famílias são tuas, ó Mãe Amém Amém Por favor Pode se sentar Você Lindíssima Grávida Eu falava aqui nos bastidores Uma reta final Reta final 34 semanas É isso? Isso mesmo E nós partilhávamos Eu e a Adriele Nos bastidores Que eu com 34 semanas Já estava com a Maria nos braços, né? Lá em casa é tudo meio antecipado Eu falo que se o José Paulo for adiantado igual o meu primeiro filho Daqui um pouquinho ele já tá no meu corpo Agora se for igual o segundo vai um tempo aí Menina, de 34 pra 41 aqui até o limite, 40 ali É muita coisa É muita coisa Aí você imagina você ainda em missão como eu estava Levando um susto Eu tinha um show pra fazer No sábado, sexta-feira Eu não quis Eu já senti que tinha alguma coisa estranha Fiz uma escova no meu cabelo assim Sequei eu mesma Eu mesma cuidei da minha unha E aí quando foi a noite a bolsa estourou E tô eu indo pro hospital pedindo pro Gil Liga pro padre, avisa que eu não vou mais preocupada com a missão Ah, mas mulher é assim mesmo, né? Mulher, eu acho Preocupou todo, né? E eu acho assim Eu tô tão feliz que vocês dois estão aqui Primeiro porque eu conheci o trabalho de vocês Acho que o Brasil conheceu Através da canção Mãe de Pentecostes Hoje a gente canta por todos os lugares Mas mais do que a canção Vocês refletem o que vocês cantam E o que a gente vê nas redes sociais Que é a família É, a família é o nosso tesouro, né? Vocês realmente dão esse sim à família, né Tiago? A gente entende, né Graça? Que a nossa vocação primeira é a família Apesar de ter a missão de evangelizar A gente procura ter esse cuidado, né? De zelar desse bem tão precioso que Deus nos dá Que é essa vocação de ser família De cuidar dos nossos filhos De procurar dar uma boa orientação Dar uma boa base Que eles também estejam juntos com a gente Nas missões Essa é uma dificuldade, né? Você sabe muito bem como é Mas a gente quer Sempre zelar nesse sentido de estar juntos E aprender a conviver, né? Eu acho que você como mulher Vai me compreender Na missão Porque a gente fica entre a cruz e a espada, né? Ai, meus filhos pequenos Será que eu saio? Será que eu não saio? E a gente tem que uma hora Pensar, rezar E pensar assim Olha, eu preciso colocar prioridades, né? A minha família é a prioridade Quando a família está abastecida Daquilo que eu dou para os outros, né? Se a minha família tem aquilo Aí eu posso levar para fora Exatamente E hoje, claro, vocês estão aqui Porque nós estamos comemorando Amanhã, que é sábado Dia 15 de maio é comemorado O dia da família Mas a gente sabe que no Brasil É dia 8 de dezembro Mas nós celebramos no dia 15 de maio O dia internacional Esse dia tão importante E eu acho que Alguém que dá esse sim Eu quero que vocês falem Quantos filhos Os nomes Nós vamos poder ver As fotos da família de vocês E eu acho que o Bela Graça E a TV Evangelizar E nós como missionários Temos esse papel De fortalecer a família Esse tempo que nós estamos vivendo Onde muitas coisas Estão sendo deixadas de lado Principalmente A essência Que é a família E você disse algo tão importante A gente fica ali Sem saber o que fazer Mas eu quero Perguntar para vocês É algo que eu vivo O que me conforta Quando eu tenho que sair E quando eu volto Eu vejo que a gente passou dias O que me conforta É quando eu ouço Um filho meu Falando de Jesus Quando a gente se pega Ou então vendo ele Ou ela Fazendo uma caridade Eu me peguei esses dias Emocionadíssima Meu filho ganhou Chocolate E na Páscoa E ele Ganhou um igual E aí ele olhou para mim E falou Mãe E para o pai Eu posso dar para o meu vizinho Meu amiguinho Porque eu já tenho É igual O nosso coração se derrete Ai meu Deus E aí eu fiquei surpresa Porque às vezes a gente Vamos ser sinceros Adriele Às vezes a gente Não faz isso A gente é muito apegado A gente é apegado Às coisas E adulto já faz Pensando na recompensa E ele ganhou da avó Ganhou do padrinho Eu disse Você quer fazer isso? Ele Mãe eu quero Eu já tenho um igual Por que eu quero o outro? E ele saiu de casa Levou para o coleguinha E eu falei Pronto É isso Realizada E é muito interessante Perceber como os filhos Realmente Eles se espelham na gente Tudo que a gente faz Às vezes a gente não percebe isso Mas com o passar dos dias Conforme eles vão crescendo A gente começa a enxergar Um pouco de nós neles E isso traz para a gente Ainda Esse senso de responsabilidade Porque É tanto para as coisas boas Como para as coisas ruins também Aí a gente começa A olhar no espelho E falar Não Eu preciso ser Eu preciso ser um melhor pai Preciso ser um bom pai Para o meu filho Já que ele vai se espelhar Nas minhas atitudes Naquilo que eu falo Naquilo que eu vivo Eu preciso ser melhor A cada dia Né E acho que a pandemia Essa realidade Que nós estamos vivendo Tem trazido muito Essa realidade Né Tem trazido muito Essa realidade Para as famílias Né Quem são esses aí? Olha lá O maior é o Daniel José É Que coisa mais E o pequenininho É o Francisco José Neste dia A gente estava Comemorando o onomástico Deles Né Porque Nós temos Eu vou contar em detalhes Depois Mas Essa promessa A São José Que todos os nossos meninos Teriam José no nome Né Então dia de São José É uma festa lá em casa É É outro aniversário Eles ganham presente e tudo Aham Olha a cara de parceira Né Não E aí Como que Como que você vai fazer então Que esse ano é um ano todo dedicado Eu só Todo dia é dia de festa A sorte que eles são pequenininhos É verdade Não entendem muito bem ainda Né E como que é então o nome Dessas preciosidades Um é O primeiro é o Daniel José Daniel José Tá com 5 anos Agora é o Francisco José Tá com 1 ano e meio Olha lá o Daniel Lá na Terra Santa Daniel José Esse é o Daniel José E o que está no ventre Esse é o José Paulo José Paulo Esse é engraçado Porque nos outros A gente sempre falava assim Não Eu vou colocar o José No segundo nome Porque senão Vai virar adolescente Vai virar Zezinho Zezão Zé Menos José Né E eu sempre tive Essa resistência Aí foi no dia Que a gente descobriu Que era mais um menino Que a gente anunciou Aí os quatro ventos Que tinha mais um bebê No forno E aí Esse ano Dessa gravidez Então Deus tocou no meu coração Né Foi no dia De São João Paulo II E a gente sempre Reza Né Pedindo a Deus Pra que inspire o nome Dos nossos filhos E assim foi com os dois O Francisco É Francisco Por causa do Padre Pio Que a previsão De nascimento Era no dia De Padre Pio O Tiago É muito devoto E aí Eu acordei De madrugada Meu Deus Que nome Que eu vou dar Pra esse menino E o Tiago Também Muito devoto De São João Paulo II Puxa João Paulo Mas tem que ter O José Então E aí Quando eu acordei Eu ia cantar Na missa Das 7 e 15 E fui olhar A liturgia Rapidinho Ali E aí Era dia De São João Paulo II Eu falei Então é confirmação Só que Vai nascer No ano De São José Então Eu vou dar Este presente Pra São José E contra A minha vontade Do Zezinho E do Zezão E eu vou colocar O José Por primeiro E aí Então Esse foi o único Que ficou José Como primeiro nome Eu até comentava Veja Isso aqui também É uma dica Pra família Se tem um José Na tua casa Chama de José Não chama de Zé Porque eu tava rezando E Deus falava O inimigo Ele tem tanto ódio De São José Que ele colocou isso Pode perceber Se tem um José A gente não chama Pelo nome A gente chama de Zezinho Zeca Zé Então Nós vamos levantar Essa bandeira Nosso filho se chama José Paulo E vamos falar Que é José E é o chefe Da Sagrada Família Nós aqui Estamos falando Sobre família Hoje Então Quem melhor Pra chefiar Uma família Do que São José Então nossa casa É consagrada Ele E os nossos filhos Também E aí a gente Pode esperar Talvez mais pra frente Uma Maria Olha Olha Que venha Será muito bem-vinda Mas todo mundo fala Ah vocês pediram Pra São José Fizeram promessa Ele não vai deixar Vim nem uma Maria Vai vir só Mas olha só Você falando De Ai mas vou por José Assim foi Com a minha Maria Eu sempre pensava Você é a Maria Não Ai nome de Maria É tão assim Parece que é uma senhora Né E quando eu recebi A minha graça De receber meu milagre Da minha Maria Falei Não é Maria Maria E aí deixei O meu filho escolher Ele escolheu Júlia Ficou Maria Júlia Mas nós só chamamos Ela de Maria E é Gente parece que Enche a casa Quando a gente chama ela O nome tem muito poder Tem muito poder Mas olha Quem tá aqui Amando o programa Tenho certeza É o Manzotinho Não é? Tudo bom Gra Que casal mais lindo Né Manzotinho Eu só fiquei com uma dúvida Agora Eu fiquei pensando assim Já tem vários José Você falou que poderia Ter uma Maria Então quanto mais Filhos forem aparecer Pode ser os 12 apóstolos O que você acha? É É uma boa dica Vamos deixar essa No ar né Padre Elia Ela vai pensando aí Vamos anotar né Vai que dá certo Coisa linda Nós temos Nós queremos encher De José e Maria Mas Manzotinho Vamos dar uma Um recadinho Super especial Para as pessoas em casa Vamos Nós estamos vivendo A segunda etapa Da campanha Do que? Da campanha Da Santa Chagas Da Santa Chagas Muito bem E o pessoal de casa Vai acompanhar aí um pouquinho Enquanto a gente vai falando Da campanha E nós queremos Eu e Manzotinho Falar para você Faça a sua doação Né Manzotinho? É tão fácil gente É tão fácil Liga lá 41-3221-6060 Torne o seu associado Faça a sua doação Muito importante Isso mesmo E lembrando né Manzotinho Que quem doa Nessa etapa Ajuda as nossas Rádios evangelizadoras Nós queremos melhorar Ainda mais Para que tudo Chegue até você Com a melhor Qualidade possível Então eu e Manzotinho Estamos aqui pedindo Do fundo do nosso coração Faça essa doação Participe da campanha Da Santa Chagas Nós estamos nessa Segunda etapa Que nós estamos Contemplando A mão esquerda A chaga da mão esquerda Exatamente A chaga da mão esquerda Com a virtude da Mancidão Mancidão Muito bem Manzotinho Diga lá Você quer fazer alguma Pergunta para a Adriele Ou nós vamos Vamos deixar para o segundo Para o segundo bloco Eu vou guardar uma especial Ah então vamos Ó nós vamos Nesse momento Quero dizer para você Fique aí O programa nosso Está lindo Hoje é sobre família E o Manzotinho Tem uma pergunta Super especial Para fazer para eles Mas é só Se você ficar ligadinho aí No segundo bloco Nós estaremos de volta Com mais Bela Graça Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora É no campo da vida Que se esconde o tesouro Vale mais que o ouro Mais que a prata que brilha É presente de Deus É o céu já que o amor mora ali E se chama família Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Este campo que esconde um tesouro Que é puro dom É meu ouro Meu céu Minha paz Minha vida Meu lar Como é bom Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Este campo que esconde o tesouro Que é puro dom É meu ouro Meu céu Minha paz Minha vida Meu lar Amém Amém Estou aqui Podem se sentar Eu estou aqui segurando as lágrimas Estou aqui tentando não chorar Porque eu acho que é impossível Não se emocionar Vocês aqui cantando Eu estou... Ai meu Deus Já estou olhando para ali É impossível a gente não se emocionar A gente que dá a vida Pela missão Em prol da nossa família Essa é a verdade Deus pediu que Primeiro amássemos Ele Que tudo fosse em primeiro lugar Para Ele E a gente quando entende isso A gente evangeliza em prol da nossa família Porque a evangelização nos abastece Quando vocês cantaram ali Eu vendo tudo Para poder comprar a minha família Todos os dias Eu deixo tudo É isso que vocês vivem também né Sim, sim Esse despojamento E essa... Sabe foi um pouco difícil para nós Até a gente aceitar Vender tudo Deixar tudo E viver da providência de Deus Sabe E a pandemia também nos ajudou Nesse sentido A entender ainda mais De que nós temos um Senhor E de que este Senhor Jamais vai deixar faltar nada Amém Na nossa casa Na nossa família Assim também na sua viu Nada vai faltar na sua casa Cuide da sua família Porque ela é o que mais vale Ela é o que mais vale É como diz a canção né É o tesouro Nosso tesouro está ali dentro de casa O nosso céu Tudo o que nós possuímos De mais valioso está ali E é uma construção né Gra A gente quando casou Há alguns anos já A gente não tinha essa noção Quantos anos? Quantos anos? Vai fazer... Esse ano faz 11 anos já Ah, eu vou fazer 14 Não fala assim Mas a gente não tinha muita noção A gente quando casa A gente vai naquela empolgação E vai né Só vai E vocês já evangelizavam juntos? Já se conheciam? Como que foi o encontro de vocês? Não, eu era músico do mundo Tocava em uma banda gaúcha De bombacha e tudo gente Era legal né E a gente se conheceu Coisa mais linda de se ver Imagina A gente se conheceu Num bailão Num bailão Olha só Eu tava lá tocando E ela dançando né E aquela coisa da noite A minha vida muito complicada Naquela época Mas quando eu olhei pra ela Ela olhou pra mim A gente Amor à primeira vista Amor à primeira vista A gente começou a namorar E eu saí da noite E ali eu entendi Que eu precisava Eu queria casar Eu queria formar uma família E foi um processo de conversão Sabe Graça? A gente foi caminhando junto Foram 6 anos de namoro Né? Não foi um namoro santo Um namoro no mundo Porém Deus nos preservava De muita coisa E ele ia encaminhando As coisas na nossa vida Olha os pombinhos ali Olha que novinhos Quantos anos ali? Ali eu tinha 19 Acho né? Eu tinha 5 É bem novinho Comecinho de namoro Não ali era pro casamento Aí ia na jornada mundial Gente aonde vocês acharam essas fotos? Eu não mandei Surpresa Hoje é surpresa pra vocês E você já era da caminhada? Não Muito pelo contrário A família do Tiago A nossa lua de mel Olha eu estou ouvindo aqui Um comentário maravilhoso Aqui no meu ponto Que você não envelhece Muito obrigada Que você continua linda E realmente Você não envelhece Eu até dizia pra Adrieli Como você está linda Grávida Maravilhosa Não envelhece Olha que coisa mais linda E a gente estava bem emocionado Porque era lá em Jerusalém No jardim do sepulcro Olha só Então bem na época do jubileu de ouro Mas a família do Tiago Sempre foi muito católica Então é Tentaram pelo menos encaminhar ele Já a minha Não Eu ia sozinha pra catequese Quando eu não quis mais Eu parei Olha lindo Olha lá Que coisa linda Dois jovenzinhos Mas a gente sempre fala Que a gente tem certeza Que Deus tinha um projeto Pra nossa vida Nossa vida Porque é tudo Que a gente já fez Por tantos caminhos Tortuosos Que a gente já passou Sim E poderia ter sido Um estrago E Deus Ele nos preservou De uma forma Tão grande Pra que hoje A gente estivesse aqui E proclamar Essas maravilhas de Deus Exatamente E o lindo que eu acho Que você falou A gente casa Não pensa em nada E eu pergunto pra vocês Eu tenho certeza Que o processo de vocês São parecido É parecido com o meu E do Gil A gente também começou A gente tem um pouco A história diferente Porque a gente já sempre Foi ligado à igreja Mas quando a gente Começou a cantar A gente não sabia Onde isso iria Nos levar E eu imagino Que quando a caminhada Começou realmente Vocês foram se encontrando Cantando E aí começaram a servir Mas antes dos filhos Vocês imaginavam Que hoje Vocês iam ser referência De família Iam poder falar Com essa propriedade Não A gente não imaginava A gente começou O nosso trabalho Na igreja Com os jovens Deus nos permitiu Trabalhar com a tequese Trabalhar com a juventude Depois grupo de oração Renovação carismática Olha lá Parece que eu conheço Essa pessoa Conhece Não é? Foi em Ponta Grossa Te encontrei No grupo de oração Era encontro nosso É, você estava No grupo de oração Estava trabalhando lá Fiquei sabendo O Tiago apareceu lá Eu mandei para ele Falei Amor, você tem que ir lá Com ele E aí ele olhou e falou assim Ai, que alegria Vim te ver Eu falei Eu que estou feliz Porque eu já conheci O trabalho de vocês E hoje a gente E hoje a gente fica grato A gente teve a graça De ter um programa Aqui também Evangelizar Sim, eu acompanho E muitos casais Nos buscam E a gente Se sente muito grato Por isso E entrega a nossa vida E pede que Deus Nos dê o discernimento Para continuar evangelizando Nós que passamos Por grandes dificuldades No nosso matrimônio Quase nos separamos Uma vez Deus mais uma vez Nos esgatou Para aí Para aí Isso é muito importante Eu sempre falo Para as pessoas Que estão em casa Que nos acompanham Aqui nós somos Pessoas reais Eu choro Quando eu tenho vontade Aqui no programa Adriele Eu dou risada Eu brinco Porque nós precisamos Levar para quem está em casa Que aqui nós Ganhamos um microfone Nos deram Mas quem nos capacita É o Senhor Jesus Então assim Fala Brevemente Foi difícil Foi um período longo Curto Foi difícil Foram dois meses Que nós ficamos Chegamos a ficar em casas Separadas Por quê? Por causa da mentira Por causa de uma vida De querer pregar Aquilo que não se vivia Então Querer se enganar Nós casamos ainda Machucados Nós levamos Para o nosso casamento Traumas Problemas De infância De quando Éramos solteiros E aquilo refletiu Dentro do nosso matrimônio Então a separação De corpos A separação física Foram dois meses Mas foram anos Que nós vivemos Com o coração Separado Por trazer aquilo Para dentro de casa E foi por Deus Que o nosso matrimônio Foi restaurado Eu sempre digo Eu sempre digo Que Deus permitiu Nos quebrar Para reconstruir Foi um tempo Em que a gente Teve que cair no chão Para cada um É como o filho pródigo Lá Cair em si Puxa Eu sou isso Não estou vivendo O que eu realmente sou E aí a partir Daquele momento Quando a gente olhou Um nos olhos do outro Dissemos tudo O que tinha que ser dito Recomeçaram E vamos recomeçar Vamos A partir dali A graça na nossa vida Começou E o recomeço Foi lá na Canção Nova Ai que lindo No Osana Brasil Fomos separados Para lá Mas no intuito De Da reconciliação Vocês foram buscar O recomeço Sim E eu acho que é isso Que a gente promove aqui A TV Evangelizar promove Através de um programa Às vezes a pessoa Está ali passando Ela entra E vê vocês dois E era exatamente Aquilo que elas precisavam ouvir Ou encontra o Bela Graça Ou encontra Experiência com Deus Enfim Tantas coisas É por isso que nós não podemos parar A evangelização Por isso que aqui a gente Faz o apelo Para você se tornar um associado Para você ligar para nós Para você fazer o seu pedido de oração É por isso É nesse momento Em algum desses momentos Você tem o seu encontro E nós queremos participar disso E é tão importante vocês falarem Dos momentos difíceis Porque faz com que as pessoas entendam Que é família real Que existem os problemas Eu e o Gil Também passamos por algumas dificuldades Mas a gente vai se encontrando E Deus vai nos ajudando Mas tem uma pessoa Que está ali Doidinho Para fazer uma pergunta Para vocês Não é Manzotinho Eu estou mesmo Então faça Eu queria saber se lá na casa de vocês Já apareceu assim Uma tal de turma do Manzotinho Já apareceu Quando eu estava grávida do Francisco Nós viemos no dia de São José Num programa especial Com o padre Reginaldo Dar o testemunho Do nome das crianças Do porquê do José E aí o Daniel Nosso mais velho Conheceu você Manzotinho Ficou Olha que chique Que Manzotinho Aí o padre Reginaldo Deu chaveiro Deu revista A turma do Manzotinho De peso Já que estou falando Da revistinha Eu estou aqui Com uma delas Aí ó Caprichada Você que está em casa Né Manzotinho Como que faz Para adquirir A sua revistinha É muito fácil A mamãe e o papai Podem ligar lá 41-321-6060 E pode cadastrar a criança Para ser o associado Mirim E vai receber A revistinha da turma Do Manzotinho Com muito conteúdo legal Conteúdo de catequese Vai conhecer toda a minha turminha Que sou eu A Lara O Alfredo O Tacomedo E a Angelina Ah e o Sacime O cachorro Que não dá para esquecer Tem que mandar um beijo Para o Daniel Viu Grande beijo aí Viu Daniel Para todo mundo E manda um beijo Para Maria Júlia E para o Murilo Maria Júlia Murilo Beijão Viu Pronto Senão vai dar briga em casa Né Dá briga Dá briga Porque olha O Murilo O Murilo já entende tudo Então ele fica lá Mãe Você não lembra de mim Então ó Mais uma vez aqui Para vocês verem Que coisa Que capricho Né Muito legal Muito bacana O conteúdo Da revista É maravilhoso Eles ficam encantados E aqui Despercebidamente Eles estão sendo evangelizados Com certeza É a catequese familiar Né Que a gente começa ali Plantando essa sementinha E eu quero muito reforçar Você disse assim Ah mas na minha Não tinha essa base Na dele tinha E aí você pode se perguntar Mas por que então Que eu fui parar no mundo Mas a semente Já estava aí dentro Verdade É por isso que Algo dentro de mim Sempre me chamava a voltar Né Sempre me chamava a voltar E graças a Deus Pelas nossas decisões Também né A gente voltou Eu cantava na igreja Quando criança Aprendi a tocar Na igreja Depois fui pro mundo Mas aquela Aquela sementinha Estava trabalhando É o filho pródigo Voltou pra casa E olha Como o programa Hoje é família É especial Eu vou dar uma dica Pra você Adriel e Thiago E pra quem está em casa Mas hoje Gente Hoje é É um recado De peso Porque eu vou receber A família Peregrina Brasil Aqui no palco Eu estou feliz demais Sejam muito bem vindos Catarina Alessandra E Rogério Família Peregrina Brasil Parceira do nosso Programa Bela Graça Da TV Evangelizar Veio hoje aqui Nesse programa especial Da família Para falar pra vocês E dar um recado Muito importante Qual é Rogério? Olá vocês Da TV Evangelizar Muito boa tarde Graça e muito boa tarde O Gil A família A família nos inspiraram Hoje também Exatamente A gente vem falar De algo muito Bom Que vocês tiveram Na Terra Santa agora Falando no Jubileu E quero também dizer Pra vocês Que peregrinar É evangelizar E peregrinar Também é milagre Catarina é fruto De uma peregrinação Que fizemos em 2008 Alessandra não podia Engravidar Recebeu No lugar Do anunciação Onde a Nossa Senhora Recebe o anúncio Do anjo Ela sentiu ali Alguma coisa muito Forte com Nossa Senhora E ela chama Maria Por causa de Nossa Senhora Está emocionado E Catarina Por causa de Nossa Senhora Das Graças Santa Catarina Laboré Então a gente veio Falar isso também Pra vocês pessoal Peregrinar Também é isso Os milagres Acontecem E quando A peregrinação Não é somente Uma viagem A peregrinação É viver Todos esses momentos Conhecer toda a história De Jesus O porquê De cada coisa As aparições De Nossa Senhora Mas principalmente Rezar Meditar Poder viver aquilo Eu gosto muito De ir na Sagrada Família Lá em Nazaré Onde eles moraram Naquele lugar A Carpintaria De São José Que é um lugar Totalmente diferenciado E toda vez que eu vou lá Não tem como Não lembrar delas Algumas vezes A Catarina já esteve Na Terra Santa Uma vez comigo A Alessandra já Por três vezes Mas não tem como Não lembrar delas Quando a gente está lá Então graças Muito obrigado E você que está em casa Está acompanhando Algumas imagens É algumas Dos lugares Onde você vai conhecer Conosco Junto com a Peregrina Brasil E eu falo isso Porque o programa Bela Graça Vai estar com você Em algumas peregrinações E o mais importante Em dizer O que o Rogério Disse aqui Eu vou confirmar Peregrinar Não é viajar É ter uma experiência Profunda com Deus Se você quer Ter uma experiência Para o resto Da tua vida Inesquecível Venha peregrinar Conosco Junto com a Peregrina Brasil Como que as pessoas Fazem para entender Para entrar em contato Rogério Bom Nós temos o nosso site E o nosso Whatsapp Nosso Whatsapp É 11 9 970-325550 Vamos falar juntos 11 9 970-325550 Eu já estou decorando Esse número Porque eu sou Peregrina Brasil Nós vamos estar juntos E eu quero muito Aqui falar para você Ligue agora Mande um Whatsapp Mande um áudio Fala eu quero ir peregrinar Com a TV evangelizar Com a Peregrina Brasil Como que eu faço Porque saiba Que a peregrina Quer realizar o teu sonho Da melhor forma Talvez você está aí Achando que não pode A peregrina Quer dizer para você Que você pode Sim Por isso Ligue Agora Obrigada família Obrigado Grácia Boa tarde para vocês Boa tarde Até a próxima Seja sempre bem vindos Obrigado E nesse momento Infelizmente Eu vou dar tchau Para o Manzotinho Porque já está na hora Do Manzotinho ir para casa Né Manzotinho É verdade Eu vou Mas logo eu volto Logo você volta Porque eu amo A tua presença Aqui no programa Bela Graça Também gosto muito De vir aqui Obrigado Um beijo Voltem sempre Tchau Manzotinho Valeu E nós vamos Para um breve intervalo E já a gente volta Com o programa Bela Graça Com mais Adriele Com mais Tiago Com mais música Não perca mais os vídeos A TV Evangelizar Escreva-se já Estamos de volta Com o programa Bela Graça Eu vou falar para você A cada intervalo O assunto aqui não para A gente está Hoje o programa Ele está além Dos blocos Porque nós estamos Em família Eu dizia para a Adriele Para o Tiago Que é muito gostoso Quando a gente bate Um papo com pessoas Que a gente se identifica Né Eu vivo também Essa graça Do Ministério Familiar E quando vocês diziam Que realmente não esperavam Que Deus ia preparar Eu cheguei em um momento Onde eu dizia Senhor Eu tenho que falar Sobre isso mesmo Eu tenho que falar Sobre família Eu tenho que falar Sobre mulher Sobre mãe E aí a gente vai Dando conta Que essa é a nossa realidade O bonito da missão É isso A gente vai mudando O contexto Conforme a gente vai Crescendo Tanto na sabedoria Quanto vivenciando Vai ficando mais velho Vai vivendo as coisas E aí Deus vai falando Não, agora eu preciso De você aqui Agora eu preciso De você ali Com vocês é assim também? É As nossas experiências Elas vão se transformando Assim como Matéria-prima Né Seja as dificuldades Agora você falou tudo Ou as vitórias Elas vão se tornando Matéria-prima Daquilo que Deus Está preparando Para o futuro O que Ele quer A gente vive Essa constante pergunta O que o Senhor Quer de nós? Porque a nossa vida Ela é assim Ela vai Sabe? Ela vai É uma estrada Cheia de curvas É uma aventura Uma aventura É uma montanha russa Como aconteceu Com o caso da música Nunca imaginamos Lá da cidade Isso Para quem está aí em casa Eu vou reforçar Já já vocês vão ouvir Essa canção Adriele e Tiago Ficaram conhecidos No Brasil todo Pela música Mãe de Pentecostes E a gente quer ouvir Tiago Como que surgiu Essa canção Mãe de Pentecostes A música Mãe de Pentecostes Surgiu no seio da família Porque foi quando Adriele tinha ganhado O primeiro bebê O Daniel A gente rezava o terço Todos os dias Enquanto ela amamentava Nós estávamos rezando o terço E aí no sábado de Aleluia Do ano de 2016 Naquela semana santa Não pudemos participar Porque o neném Estava muito pequenininho Com uma semana Eu tive um sonho Com Nossa Senhora Eu sonhei que eu estava Na poltrona fazendo o neném dormir E em frente a poltrona Tinha uma cômoda E do lado Uma imagem de Nossa Senhora Grande Que eu nunca tinha visto Uma imagem diferente Eu fiquei admirando Aquela imagem De repente A imagem ganha vida E Nossa Senhora Começa a arrumar As coisas do bebê Em cima da cômoda Como uma mãe Que Como uma mãe Que cuida do seu filho E naquele momento Eu senti Eu não sabia o que fazer Eu gritei Foi uma emoção tão grande Que no sonho Eu gritava E lá na cama Chorava né Eu gritava e chorava De verdade E a Adriele estava Na poltrona Dando mamar Para o Daniel Meu Deus Ela escuta eu chorando No quarto Ela vai correndo lá O que está acontecendo Eu só falei para ela Eu vi Nossa Senhora E naquele momento Eu não imaginava Mas meses depois Surgiu Essa inspiração A hora chegou Aqui o lugar E a procissão passava Nesse momento A procissão da Páscoa Que é a nossa comunidade Seis horas da manhã A missa de Páscoa E eram cinco e pouco né E a procissão passava Bem em frente A nossa carinha Maria de Nazaré Foi o contexto perfeito E ali surgiu então Ali Nossa Senhora Se apresentou a nós Como Nossa Senhora De Pentecostes Nós estávamos vivendo O momento de Inaugurar um grupo De oração E tudo mais E aí surgiu a música E a gente lá Da cidadezinha São José dos Pinhais Aqui né do lado São José dos Pinhais Cantando no nosso grupo De oração Pra cinquenta Sessenta pessoas O nosso coordenador Lá falou Vai ter um concurso Escreve a música Pro Jubileu de Ouro Da renovação E tal Jamais né Mas vamos escrever Vamos ser obedientes Obedientes sempre E ali Um ano depois Na Semana Santa De 2017 A gente recebe A notícia De que a música Tinha sido eleita Ao hino do Jubileu E que nós iríamos Pra Roma E teríamos um mês Pra ir pra Roma Cantar lá no Jubileu de Ouro Pensa Nunca tínhamos cantado Pra mais de cem pessoas De repente Ela cantar pra cinquenta mil E foi uma experiência Muito especial Porque Nós É Fomos com uma mentalidade Né É Puxa vida É o hino mundial Do Jubileu Enfim A gente não entendia nada O e-mail que eles mandavam A gente traduzia lá no Google Mas não Chegamos lá Chegamos lá Nós fomos o único ministério Só de teclado e voz Eram orquestras Coisas maravilhosas Corais Jesus Senhor me trouxe aqui Isso mesmo E nós tínhamos a responsabilidade De abrir o evento Só Só De abrir o evento Na voz e no teclado Não é tranquilo Pouca coisa Mas assim Uma graça que Deus nos deu De nos ensinar a humildade Porque também Nós fomos o único ministério Que levamos a imagem De Nossa Senhora E fizemos um momento Mariano lá E ali A gente compreendeu Que a gente vai Na nossa humanidade Achando que o glamour Enfim Tudo que o mundo Pode nos proporcionar Vai acontecer Mas lá Nossa Senhora Nos mostrou É na humildade É na simplicidade Que eu vou tocar os corações E até hoje A gente recebe testemunho Testemunhos E o legal Fomos em família Isso Foi eu Ela O nosso filho Aí já foi meu pai Minha mãe Alguém tem que cuidar das crianças Alguém tem Não E eu fico pensando assim Hoje a gente tem a graça De nós cantores Vocês sabem que nós todos cantores Cantamos essa canção Que está nesse CD Esse CD lindo Mãe de Pentecostes Que você pode Como que as pessoas fazem Para adquirir? Entra nas nossas redes sociais Missão Mãe de Pentecostes No Youtube E no Instagram Entra em contato conosco Manda um direct Lá que a gente manda Para o Brasil inteiro Isso mesmo Gente Além de tudo Eu vou fazer esse apelo Por eles Comprem o CD Hoje em dia As pessoas já não tem Mais esse hábito Mas o CD Mas o CD também contribui Com a nossa missão Né? As vezes é um pouquinho aqui Um pouquinho dali Você ligando Adquirindo o CD Você também ajuda Adriele e o Tiago Eles vivem da missão também Assim como todos nós Evangelizadores Então compre Além de você Pode comprar para você Mandar de presente para alguém Já passa lá Ó, manda para fulano É isso mesmo E aí eles já mandam direto Para a pessoa que você quer Presentear Mas nesse momento agora Eu quero dar mais um presentinho Para vocês Que é a minha parceira Do nosso programa Bela Graça Ela que vai trazer uma palavra Linda para nós Inspiradora Que é a Marina Damo Dica da Graça Olá gente linda Do programa Bela Graça E um abraço carinhoso Para minha amiga Graciele Hoje o Dica da Graça Quer trazer esta palavra De Josué capítulo 24 Versículo 15a Que diz assim Quanto a mim Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Que nós possamos Como Josué Também Decidir Que a nossa família Proclamar Que a nossa família Escolha o Senhor Então eu te convido A consagrar a sua família A família A Sagrada Família De Nazaré Diga assim Sagrada Família Eu vos escolho hoje Por modelo e guia Para a minha família Consagro todos os membros Desta casa Com tudo que temos Somos E fazemos Todos os nossos bens Nossas alegrias E tristezas Fazer que reine a paz A paz verdadeira Neste lar Que haja o diálogo O perdão O respeito E a união Sagrada Família Brilhe hoje Brilhe hoje Sempre a luz A luz da vossa presença Irradiando Santidade A todos nós Que amemos Nossos parentes Familiares Amigos Vizinhos Que eles vejam E sinto em nossa família O amor de Deus Olhai Sagrada Família Para as nossas necessidades Intercedei por nós Para que confiemos Cada vez mais Na divina providência Que tudo providencia Para os filhos de Deus Enfim Sagrada Família Colocados sob a vossa Poderosa proteção E benéfica Influência Que os pais Sejam pais Como José Que as mães Sejam mães Como Maria E os filhos Filhos Como Jesus Assim Queremos viver E um dia nos encontrar No reino definitivo Porque hoje Livremente escolho Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Amém Obrigada minha amiga Querida Marina Damo Por mais essa dica da graça Brilhantando O nosso programa Gente agora É aquele momento especial Aquele assim profundo E eu quero convidar vocês dois Para virem até aqui No meu cantinho Mais que especial Do programa Que é Onde a nossa intercessora Ela que é padroeira Do nosso programa Fica aqui olhando Por cada convidado Intercedendo Por cada intenção Que você ligou E pediu No início do programa Eu disse para você Ligue para nós Faça o teu pedido E hoje Eu aqui Com a Adriele E com o Tiago Queremos Entregar Os seus pedidos Você mãe Você mãe Que faz a tua intenção Pela tua família Você pai Pedindo a restauração Nós vamos rezar Uma Ave Maria Por você E após rezarmos Nós vamos Cantar então Essa linda canção Mãe de Pentecoste Que hoje o Brasil Todo conhece E com essa canção Nós vamos Finalizar Esse momento Lindo do nosso programa Em família Com o tema Que nós vivemos hoje Então vamos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é a hora De nossa morte Amém Amém Louvado seja Deus Pela tua vida Eu quero agradecer Por você que nos acompanhou Lembrando que toda sexta-feira Nós temos um encontro Marcado aqui na TV Evangelizar Às 5 horas da tarde Programa Bela Graça Mais uma vez Gil Obrigada Por estar aqui conosco Adriele, Tiago Deus abençoe Amém Sejam muito bem-vindos Sempre aqui Muito obrigada Estamos em casa Que nós tenhamos mais momentos assim Então vamos finalizar Cantando A hora chegou A hora chegou Aqui é o lugar O cenáculo de amor Maria aqui está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir Neste lugar Mãe da divina graça Teu esposo quer agir Teu esposo quer agir Neste lugar Vem sobre nós Espírito Santo Venha sobre nós Fogo abrazador Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Venha sobre nós Vem sobre nós Fogo abrazador Vem sobre nós Vem sobre nós O que é isso?